Música 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 Ai, aqui é pra mim não Pode tirar a mão, pode É pra mim que eu consigo Tá e pra mim Vou pra mim que eu consigo Tá e pra mim não Deixa eu passar a metade pra mim Tá e pra mim, deixa eu abrir É pra mim que eu tô É pra mim que eu consigo É pra mim Putinho, putinho Eu não gosto muito, eu não gosto muito, eu não gosto muito, eu não gosto muito Mais leve em mim A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música